Mapa atualiza lista de pragas quarentenárias ausentes. Participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Notícias do Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Mapa, atualizou a lista de pragas quarentenárias ausentes, chamada de PQA, para o Brasil. Foram incorporadas 12 pragas ausentes no Brasil e que passam a ser regulamentadas conforme resultado da análise de risco de pragas conduzida pela Organização Regional de Proteção Fitosanitária, ORF, COSAF, do Comitê de Sanidade Vegetal do Cone Sul, que engloba Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai. A lista atualizada está publicada na Instrução Normativa SDA Mapa nº 85. Vamos conferir mais detalhes na reportagem de Sérgio Pastor do Mapa em Brasília. As pragas incluídas são todas de interesse florestal para a região e o Brasil, sendo seis besouros, três mariposas, duas vespas e um psilídeo. A publicação da lista é uma das obrigações do Brasil como membro da Organização Nacional de Proteção Fitosanitária, assim como estabelecido na Convenção Internacional para a Proteção dos Vegetais. Essa convenção prevê que os países devem publicar listas de pragas regulamentadas a fim de que outras nações e parceiros comerciais possam ter mais clareza quanto as ações que cada um toma para evitar a introdução de pragas, uma vez que as medidas fitossanitárias devem ser tomadas para as pragas que sejam regulamentadas. Pragas quarentenárias são aquelas que podem causar grande impacto na agricultura nacional. A simples presença de organismos vivos pode comprometer a comercialização de produtos por danificar ou destruir cultivos, plantações e colheitas e ser uma barreira às exportações. As pragas quarentenárias ausentes têm potencial de provocar prejuízos econômicos por não estarem presentes no território nacional, consideradas exóticas. As pragas quarentenárias presentes existem no país, porém não amplamente distribuídas e sob controle oficial. Cada praga apresenta riscos diferenciados em razão de suas características, como reprodução, sobrevivência, capacidade de dispersão e, por isso, são necessárias ações específicas de controle. A lista de pragas quarentenárias ausentes e presentes no Brasil é estabelecida pelo MAPA desde 2007. Para saber as novas pragas incorporadas, acesse o site do MAPA www.gov.br.agricultura. De Brasília, Sérgio Pastor. É isso aí. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Acorda de manhã